Minha causa é o voluntariado. Não se pode viver numa sociedade, não se pode construir uma sociedade justa, sem a participação de cada um de nós, nas grandes e pequenas causas que nos movem. Qual é a sua causa? Seja voluntário. O que você faz bem, pode fazer bem para alguém.